E vamos chamar o repórter Douglas Magalhães, não é? Vocês precisam ver daqui a pouco, esse roubo lá do posto, é? Você vai ver três fuleiros roubando um posto de combustível ali no Marco Freire 2, se não me engano, na madrugada. Como não tinha o que levar, eles levaram aquele tal de, como é que chama? Um de micro-ondas e outra coisa lá. E o negócio de fazer café pequenininho. Você precisava ver eles adentrando ali, não era tão bom que tivesse um 10 pitbull ali, para comer eles todinho ali, rapaz. Mostra a realidade aí, vai. Olha, Barenta, o frio desta madrugada bateu recorde, estava muito frio. A turma estava batendo castanhola com os dentes. Mas os ladrões, meu irmão, os ladrões esses estavam atuando livremente. Por volta das três horas e meia da madrugada de hoje, Dois elementos invadiram o escritório de um posto de combustível no Marco Freire 2. Veja aí, os dois elementos. Eles pulam o portão lateral, rastejam dentro do posto. Veja que habilidade, viu, Barenta? E com a lanterna do celular, eles começam a olhar o que tem de importante e de valioso dentro do posto para eles levarem. Por fim, esses elementos resolvem tirar o micro-ondas e uma cafeteira. E aí eles fazem o catadinho geral dentro do escritório do posto. Depois, pelo mesmo lugar que entraram, eles saíram. Veja aí as imagens. Um passa o micro-ondas para o outro, né? E aí se revezam e vão embora. Vejam as imagens novamente. Tem um que tem uma tatuagem na perna. Veja aí por esta foto, uma aproximação que foi feita. Se você conhecer esse elemento, liga para o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil para que esse elemento seja tirado de circulação. Uma queixa foi prestada aqui, na central de flagrantes, aqui na Avenida Visconde, Maracajú. E se você conhecer, por favor, comunique à polícia. Pois esses elementos, assim como eles arrombaram, entraram nesse posto de combustível, ele pode entrar na sua casa, no momento em que você e sua família estiver dormindo, e aí tudo pode acontecer. É melhor prevenir do que remediar. Então ligue para o Disque Denúncia, e vamos tirar essa dupla aí, ó. A dupla Tenebrosa e Ventania, de circulação. Olha só, que habilidade, viu, Barenta? Não é brinquedo, não. Está aí, portanto, mais um arrombamento aqui na Grande Aracajú. É com você, Barenta. Três. Eram três fuleiros, dois e um bandeiro. O bandeiro é que foi na rua, olhando as coisas. Dois fuleiros, inclusive tem uma tatuagem aqui no pescoço, vocês viram aí, um na perna. Qualquer informação dos fuleirinhos aí, vocês entram em contato com o Disque Denúncia 181, tá bom?